Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui na série de Judgment, essa aqui é a parte 15 e vamos continuar aqui a investigação com a Saori-san, né? No último vídeo aqui a gente tava enfeitando ela para poder se infiltrar, né? De garota do clube lá e vamos seguindo aqui, beleza? Se vocês gostarem, deixa o like pra ajudar, compartilha se possível, tá bom? E é nóis, vamos lá! Salão de beleza, Cherry, esse é o lugar que o Roshino mencionou. Acho que é mencionou o que tava ali, não é tempo de ler. Já dá tempo de ler ali. Vou logo-se aqui. Vamos ver... Delineador, tranquilo. Parece normal... Ah, tá ali em cima a corzinha, tô vendo agora. Pior que eu não sei que cor eu coloco. Acho que eu não vou pôr nada aqui. Tá, a cor dos olhos aqui. Dá um olhinho azul. Maquiagem... Maquiagem... Vamos lá, colocar aqui um batom aqui. Agora o cabelo, vamos ver. Ah, tem bastante opção, verdade, né? Cara, eu adoro essa parte no jogo, velho. Você pode surpreender com o que encontra embaixo do óculos. Vamos ver, tô na dúvida aqui de qual cabelo eu coloco. Não sei se eu deixo o dela mesmo. Pior que o dela em si não tá ruim também, velho. Ah, tem como de trocar a cor até do... Bom, como ela tem o preto natural, eu vou deixar essa cor mesmo, assim, pá. Vamos ver. Vamos fazer um loirão aqui também. Olha lá. Ah, vou deixar o cabelinho dela no irmão, vai. Mexi, 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 mas vou deixar assim. Prefiro ela assim, bora. Parece que eu já mexi em tudo. Lembrando que estou no capítulo 7 dessa série. Heee, isso é só um pensamento, né? Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Desculpe, desculpe. O cara vai mostrar em primeira pessoa, ela seguindo ele pra mostrar a reação das pessoas. Fiu, fiu. Olha, é muito bom, né? Uau, é uma pessoa muito bonita, né? Uau, é uma pessoa que não pensa em algum lugar, não é? Não, não é uma pessoa muito bonita, né? Ah, desculpe, desculpe, dói. Ah, desculpe. E aí 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 Tchau, tchau. O que é isso? Não, isso é... Aqui é o Shirozaki Saori O que é o que é o que é o que é? Que legal, né? Bom, vamos pra você... Eu sou o Shirozaki. Bom Não importa o seu exército grande, mas é uma criança apenas me pergunte. É realmente legal. Eu estou falando muito bom. Eu não tenho experiência com as pessoas. Não tem problema. Não tem problema. Se você não tem experiência, você não tem problema. Primeiro, vamos lá. Então, vamos lá. É só hoje, Yagari. O que você está falando sobre esse negócio? Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Eu vou encontrar um pouco. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Eu acho que é o Saori. É aqui, você está aqui. Você pode chegar aqui? Bem, eu acho que não tenho experiência com o cliente. Bem, eu não tenho experiência com o cliente, mas... Eu acho que não tem problema, né? Eu acho que é muito bom. Eu acho que é isso. É isso aí. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O? O que é? 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 O que? O que é? O que é? O que é? O que é? O? O que é? O que? O que é? 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 O? 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 O?